Olá gente, tudo bem? Foi você! Dizem-se hoje, deixa eu começar agora parte frica pra vocês, é certo gente? Então, deixa bom bem, e nós agora, aí, canal família pra vocês, e hashtag, e se não tá assistindo experimentais, como assim vocês, é sério? Não tem problema não e deixe o canal pra vocês assistirem a sua família e crescerem qualquer coisa pra acelerar o nosso canal, e deixe o brinque pra vocês aqui, então profus, like alma, parte em vós e vocês gostaram e pedem inserir a pele inicial saúde, você inseriu a fita de chuva que hoje é o mundo tão preso olha só do vídeo 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 até você o próximo cringe enfim eu amo ele e hoje moza Para dar para vocês e meus seguidores, qualquer porquê, o Amnástico Lope. E, gente, eu vou ganhar essa placa no YouTube. Não é, gente? Gente, não chegou a caixa. 3, 10 minutos. Seguidores, tocam atrás. E deixe de botar a sua comentário. E são três minutos com receita. Vamos lá. 1 e 1, tá? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Parabéns, Chico, de hoje. E deixa começar nesse canal. Melhor que uma ideia e deixa o canal para vocês e resto da família que é ReDicaz. Todo mundo é logo para vocês. E hoje eu mostro para vocês como é que as canções estão assistindo a ti e a voz. Como é sobre mim. Estou melhor, diz comentário. Acontece. Eu estou melhor a usar relógio. Gente, seguintes, né? Valdeano não chegou a placa. A caixa não chegou a placa no YouTube. Porque eu acho o meu quarto no YouTube. Eu amo minhas coisas, sabe? Não deixe de comentário para vocês, tá gente? Por favor, agradeço. Como é chama? Que se sobrevive, sabe? Eu custo todos os outros e maquilhas. E Griffина stolen, né? E speculate das 19. A mama, óh илиbak, foi cumprido pra gente, né? E eu amo, eu não sei nem o que estavam dizemos e nãocatón. Trouxe meus amigos que estão no YouTube. 8 dialogue com todos os US Olha só, eu tô vizinho aqui, tô vizinho muito frio e descalentado. Se eu deixe, deixa nem nada pra você. Eu vou calvar, deixa eu ver minha boca presta, rapidinho. O meio, eu vou calvar, atenção aí, né? Vai ficar brilhante, se eu não vou colocar a parede e deixe com metade. Tá, gente? De hoje, acontece como os metade de chuva. Por favor, agradeço pra você. Conte só, Karen. Seguinte, meu sonho não chegou a caixa no YouTube. Acontece sempre que são presos pra mim. Seguidores, na tela, eu vou deixar pra você e a voz e pedra assim, Cine oficial pra você. Vocês assistiram a sua casa, sua vida, sua caos, pra eu, né? Então, revolvemos o seu custo. Então, próximo like pra você e fazida coração, ó. Beijo, beijo, beijo. Até o próximo vídeo. Beijo, 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 beijo. Obrigado.